Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas ideias de como renovar um móvel velho ou um móvel antigo e se você tem um móvel aí guardado que já pensou em jogar fora, assista esse vídeo até o final e veja algumas ideias que quem sabe, talvez abra sua mente, te inspire e te ajude aí a renovar o seu móvel. Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreva e ativa o sininho para receber mais conteúdos. Uma maneira de renovar é revestir o móvel. Por exemplo, se você tiver uma cômoda branquinha, a dica é você começar pelas gavetas. Se ela for toda branquinha e talvez assim você queira dar um toque, dar uma nova cara para essa cômoda, a dica é você revestir as partes das gavetas, fazer um desenho geométrico e revestir com papel contact. É uma maneira assim de deixar aquela peça com mais vida no ambiente. Olha só que ideia legal! Essa mesinha lateral, ela tem um tampo branquinho, a base de madeira e em cima foi feito um desenho com fita crepe, um desenho geométrico e em seguida foi aplicado tinta spray. Olha só como o resultado ficou incrível! Sabe aquele móvel que você não aguenta mais olhar para ele? A dica é lixar e pintar. Nesse caso a ideia foi pintar as portas e os puxadores. Foi pintado numa cor azul, aquele azul bem neutro, um azul mais fechado, que eu considero neutro. E os puxadores foram pintados numa cor cobre. Essa é uma ótima ideia para dar uma cara nova, para renovar a decoração do ambiente. Se você tiver uma mesa antiga, uma mesa que você queira renovar, dar uma cara mais moderna, a dica é pintar toda de branco para deixar aí com o ar mais elegante. E se suas cadeiras forem todas branquinhas, se você quer dar um toque de cor, a dica é pintar as pernas das cadeiras para deixar aí com o ar mais despojado. Essa ideia é para quem tem uma porta velha. Se você tiver uma porta guardada, que está por aí jogada, a ideia é reaproveitar. Você vai instalar alguns ganchos para pendurar bolsas. Se ela estiver muito velha, é interessante lixar, pintar ela para renovar essa peça. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal. Tchau!